Desculpa se te encarei É que no espelho não consigo mais te ver Pra mim é profundo demais Olhar pra você Depois de muito te olhar As suas curvas eu vi que aprendi Os seus olhos gravei Seu mundo descobri Muro, bobo e fixo É o meu olhar em você Muro, bobo e fixo É o meu amor por você Muro, bobo e fixo É o meu olhar em você Muro, bobo e fixo É o meu amor por você Quero acordar toda manhã com você Nos seus olhos então olhar Dizendo que você é muito linda É muito linda Meu bem querer Puro, bobo e fixo É o meu olhar em você Muro, bobo e fixo É o meu olhar em você Muro, bobo e fixo É o meu olhar em você É o meu amor por você É o meu olhar em você Muro, bobo e fixo É o meu olhar em você Muro e fixo